Alguém da tua família, alguém da tua família tem uma moto, né? Alguém da tua família tem uma moto, eu preciso que você preste bastante atenção nessa revelação, porque isso é um livramento de Deus. Alguém da tua família tem uma moto e essa pessoa anda a toda velocidade nessa moto. E você já alertou esta pessoa para ter mais cuidado, para ter mais responsabilidade, mas ela não te ouviu, parece que entra no ouvido e sai no outro. Preste bastante atenção no que eu estou falando, porque Deus está me usando aqui e está falando contigo, você sabe que Deus está falando contigo, que essa revelação testifica com a tua pessoa alguém da tua família, alguém da tua família que anda muito afoito em cima de uma moto e por várias as vezes você já alertou, você pediu para essa pessoa ter mais cuidado, mas só que ela não te ouviu. Parece que quanto mais você reclama, mais essa pessoa anda correndo nessa moto. O inimigo preparou uma cilada de acidente para ceifar a vida desta pessoa. E eu vejo que é um homem, é um homem da tua família que você já alertou para não andar correndo nessa moto. O inimigo cavou a sepultura, preparou um acidente e acidente com um laço de morte. A sepultura já está aberta, mas através desse vídeo, Deus entra dentro da tua casa com um grande livramento. O Senhor repreende todo o espírito da morte, porque o teu clamor chegou direto ao trono do Senhor. E pelas suas orações, Deus vai alcançar este homem nesta moto e vai dar um livramento de morte. Livramento de morte chegando para a tua casa, porque através das suas orações, Deus visitará este homem e vai cortar todo o laço de acidente que o inimigo preparou. Tem um grande livramento alcançando agora a vida deste homem e da sua família, porque as suas orações foram correspondidas pelo Senhor. E este vídeo, você sabe que este vídeo é resposta de oração, porque tu tem orado e apresentado esta vida em oração, porque você sabe que esta vida é afoito, anda correndo demais nesta moto e você já alertou. Deus traz um livramento, porque as suas orações alcançou o trono do Senhor e grande será o livramento para a vida deste homem através das suas orações. Você crê no livramento, se você crê, curte este vídeo, escreva nos comentários, eu tomo posse e compartilha. Deus abençoe.